Andressa Suita mostrou a brincadeira dos dois filhos com o cantor Gustavo Lima na grandiosa mansão da família no terreno de mais de 15 mil metros quadrados, na região metropolitana de Goiânia, em Goiás. Na propriedade, os pequenos Gabriel e Samuel, de 5 e 4 anos, respectivamente, têm uma grande oferta de atividades e brinquedos disponíveis. Um quarto de brincar, um jardim com brinquedão, uma coleção de carrinhos elétricos de brinquedos e até dois minibugges, dos quais os herdeiros de Andressa e Gustavo apostam corridas e se divertem pelas pistas internas do terreno. Além de tantas opções para se divertir ao ar livre, em todo o espaço que a propriedade oferece, Gabriel e Samuel ainda contam com diversas opções de videogames na mansão. Um modelo, especificamente, chamou a atenção dos internautas. Os filhos de Andressa Suita foram registrados.